O lugar é bacana. Um pouco vazio, mas vai ser só por uma semana. O que você fez com suas coisas? A maioria ficou no armário no ponto de ônibus e eu trouxe comigo meu passaporte e umas coisas para eu passar a noite. Onde você acha esses lugares? Num site de Couchsurfing. Até agora todo mundo foi bem normal. Esse cara é um pouquinho amigável demais. Até para um canadense. E ele está aí? Não, ele foi buscar comida para a gente. Você devia fuçar nas coisas dele enquanto ele está fora. É verdade. Eu quero saber qual é desse cara. Nada de interessante até agora. Não é possível. Esse é o cara mais chato que eu já conheci na minha vida. Tenta outra porta. Eu não sou idiota, né? Tem um closet aqui. Caralho! Caralho, eu tenho um corpo aqui. Um corpo? Você está zoando? Parece que eu estou brincando com você. E aí? Você está aí, sério. Você está aí agora, antes de que ele volte. Ei, Priscila, onde você está? Eu não sabia se você era vegana ou não, então eu achava que eu achasse a comercial. Priscila! Priscila? Priscila? Ah, shit. Priscila? 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 I know you're still here. How about you come out? Let's talk about this, huh? Come on! Let's talk about this.